E aí, pessoal, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências. E hoje, nessa aula, vamos trabalhar os biomas no mundo. É isso aí. Os biomas que nós temos aí distribuídos ao longo de todo o nosso planeta. É claro que nós vamos falar assim de uma forma mais geral. Os padrões de biomas que existem pelo mundo. Porque cada país vai denominar os seus próprios biomas de acordo com a sua língua, com a sua cultura. Mas nós temos biomas no Brasil, na África, na Ásia, que são, de certa forma, semelhantes nas suas estruturas. E, portanto, eles são classificados em categorias que abrangem a todas estas formas de biomas que nós temos aí no nosso planeta. Bem, gente, nós temos que lembrar que os ambientes naturais, eles são aí os refúgios das espécies nativas deste planeta. E que o que nós, seres humanos, por exemplo, encontramos quando chegamos aqui à nossa América do Sul, foi uma representação mais pura possível dos processos de seleção que ocorreram ao longo de milhares de anos. Então, nós, seres humanos, lapidamos estes tipos de paisagem, nós as transformamos. Então, o que eu vou estar falando aqui para vocês são as formações naturais que nós, seres humanos, encontramos. Certo? Vejam só, galera. A primeira coisa que nós precisamos lembrar aí é a diferença entre ecossistema e bioma. Tá? Então, dentro da ecologia, nós temos essas duas definições como sendo coisas distintas, tá? Mas complementares. Vejam só, os ecossistemas são um conjunto de fatores abióticos, ou seja, que não envolvem os seres vivos, e bióticos, ou seja, que envolvem os seres vivos, como um fator que interage todos esses outros bióticos e abióticos, formando uma única forma de relação entre as espécies e o meio que ali existem ou coexistem em uma determinada região, tá? Então, um ecossistema envolve tanto fatores que não têm vida quanto fatores que têm vida. Fatores que não têm vida, solo, nós temos o clima, a disponibilidade de água, fatores que têm vida, as espécies que ali vivem, a diversidade de espécies. E a interação disso tudo, junto com a fonte primária de energia, é que forma um determinado sistema, né? Sistema ecológico, de casa. Eco é casa, né? Ecossistema, o sistema de casa. Então, isto é um ecossistema. Um ecossistema, ele pode ser pequeno, pode ser um aquário, por exemplo, de 20 por 20 por 20 centímetros. Pode ter ali um ecossistema, mas ele pode ser gigantesco e ter milhares de quilômetros. É, exatamente. Então, isto é o que forma um ecossistema. Já um bioma, ele é uma definição um pouco mais ampla do que nós, ecólogos, chamamos de ecossistema, que eu acabei de definir para vocês. Então, o bioma, na verdade, ele é mais abrangente. Ele envolve um conjunto de ecossistemas que têm características não iguais, mas semelhantes. Então, se eu tenho vários tipos de floresta, umas próximas às outras, eu tenho vários tipos de ecossistemas, uns próximos aos outros. No entanto, esses ecossistemas florestais, que são bem próximos e são bem semelhantes, eles formarão, então, um bioma. Então, o bioma é um conjunto de ecossistemas com semelhanças muito próximas. que permite a união entre eles, uma vez que existe um fluxo de matéria entre ambos esses ecossistemas. Beleza, gente? Bom, a tundra. Então, aqui nós começamos já a definição dos biomas gerais, mundiais, que trazem, então, um padrão mais amplo, assim, de definição. Bom, galera, a tundra tem por característica a presença de geleiras. Então, você pode ver aí ao fundo da imagem, nós temos aí as geleiras, né? Que às vezes ocupam áreas menores, às vezes ocupam áreas maiores, dependendo das variações sazonais. Essa tundra, então, ela possui, geralmente, uma vegetação de pequeno porte, como está aí bem visível, né? Geralmente rasteira, uma vez que o solo, ele descongela somente uma pequena parte nesse tipo de bioma. Então, as plantas não podem ter raízes muito profundas, tá? Os animais que ali também vivem nesse bioma, eles são extremamente adaptados à vida em ambientes frios. Nós podemos citar aqui, como, por exemplo, o urso polar, né? E a coruja das neves, a lebre das neves, né? São animais que possuem uma pelagem mais clara, conseguem tolerar a presença do frio, e por essa razão, acabam, então, sobrevivendo nessas condições climáticas. Geralmente, mais próximas aos polos da terra, as tundras, beleza? Bom, então, está aí, ó, o mapa de distribuição, né, da tundra, mais, assim, localizado nas regiões norte. Claro que nós temos um pouco de tundra aqui também, mas na América do Sul, principalmente, aqui no sul da América do Sul, né? E, como eu disse, ambientes mais gelados, digamos assim, né? Então, olha lá, o solo fica geralmente congelado, que dificulta o crescimento das plantas, ok? É pequeno o período de disponibilidade de calor, né? Então, a vegetação só cresce nesse pequeno período, e por isso ela tem aí um tamanho muito pequeno, né? Está ali um alce, também um animal bem típico desse tipo de bioma, né? E tem um papel super importante aí, né, no contexto geral, no bioma terrestre, digamos assim. Porque ajuda a resfriar, criar grandes massas de ar frio, que percorrem aí todos os outros tipos de paisagem, certo? Está aí agora a taiga, né? A taiga, por sua vez, gente, ela também é conhecida como uma floresta. Parece que isso aqui não é floresta, né? Mas o que nós estamos vendo aí, gente, são imagens aéreas, tá? É, imagens aéreas de grandes árvores. Então, um grande conjunto de árvores, tá? Também chamada de floresta boreal de coníferas, que são essas árvores aí, que tem cone, né? Bom, a fauna dessa formação, ela é uma fauna mais rica do que a fauna presente na tumba. Porque aqui, na taiga, nós temos aqui uma disponibilidade maior de calor, tá? Muito maior de calor do que na própria taiga. O solo, ele não permanece muito tempo congelado. Então, isso faz com que a vegetação consiga, então, suportar aí grande porte, né? Então, também, áreas restritas, principalmente aos nossos continentes ao norte, né? Pode ver logo abaixo aqui, né? Das áreas de tundra, que facilita o maior aquecimento do solo e, por consequência, maior porte de vegetação. Então, ainda, nós temos invernos rigorosos aqui, né? Na taiga. Mas, os verões, eles já são mais quentes e mais longos, né? Então, a taiga, ela pode se dizer que é uma floresta mais homogênea, né? Porque somente temos as coníferas, certo? Diferente aqui da floresta temperada. A floresta temperada já é uma floresta que possui os quatro tipos de estação, né? Nós temos ali a primavera, nós temos o verão, nós temos o outono e o inverno. Nas florestas temperadas, nós temos, então, as mesmas sendo constituídas, basicamente, por espécies que perdem suas folhas no inverno. Ou seja, elas são deciduas, tá? No outono, por sua vez, as cores dessas folhas, elas são bem diversificadas, o que permite, então, aquela paisagem linda e maravilhosa, né? Este bioma, ele é geralmente bem afetado pelas produções de silvicultura, né? Ou seja, de madeira mesmo para produção de papel, né? Então, áreas de agricultura. E é neste bioma que nós temos, então, uma fauna que já é composta por grande quantidade de invertebrados. Amfíbios já estão presentes ali, réteis. Animais que conseguem tolerar ainda a presença de um frio intenso, vamos dizer assim, não tão longo quanto na tagna e na tunda, mas intenso no frio, né? É, grandes animais que são capazes até de ter a capacidade de ficarem dormentes por um grande período de inverno, né? Que nós chamamos de hibernação. Hibernação, como por exemplo, alguns ursos, como o urso marrom, né? Alguns esquilos que acabam ocupando esse tipo de ambiente. As florestas tropicais que incluem aqui as grandes florestas brasileiras, como a floresta Amazônia, a Mata Atlântica, elas, então, estão localizadas principalmente nas regiões tropicais. Olha aqui, ó, né? Áreas quentes, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, olha só, a Mata Atlântica, tá? Aqui a Mata Atlântica e a região da Floresta Amazônica, né? Aqui, que envolve o nosso país chamado Brasil. Claro que outros países também possuem dessas florestas, que são super diversas, tá, gente? Super diversas e, geralmente, próximas ao Equador. Podem ver na paisagem uma grande diversidade de espécies que ocupam aí esse tipo de bioma. Essas florestas, elas não têm a característica de ser caducifórias, né? Como, por exemplo, nós vimos anteriormente. Mas, elas, sim, têm grandes folhas, folhas que não caem, geralmente. E, claro, por serem quentes e terem toda essa diversidade de água, nós temos aí uma grande, grandissíssima diversidade de espécies. Como, também, nós temos aí nos campos, né? Campos que também estão nas áreas quentes, mas que, em virtude de variações na disponibilidade de água, acabam tendo, então, uma variação com relação às florestas tropicais em relação ao porte da vegetação. Aqui nos campos dos savanas, nós temos, então, uma vegetação já de menor porte com algumas árvores adaptadas a esse tipo de paisagem. Fauna também super adaptada, né? No Brasil mesmo, nós temos um tipo de savana que é o nosso cerrado. Nós não temos girafa, nem elefante, nem leão, né? Na nossa fauna, mas nós temos aí grandes carnívoros, como a onça-pintada, nós temos a anta, temos o tamanduabandeira. São animais aí bem típicos, a ema, né? Bem típicos da fauna da nossa savana. Esses aqui são, principalmente, animais da savana africana. Então, esses dois andares, as árvores que estão lá em pequena quantidade e as gramíneas formam essa paisagem típica das savanas, né? Ou campos. O deserto, gente, o próprio nome já afirma, né? Deserto é um lugar que não tem absolutamente nada. Na verdade, não é bem assim, tá? O deserto, na verdade, é um tipo de bioma que envolve ecossistemas com quase a ausência de vida, mas nós temos espécies que são adaptadas a esses tipos de ecossistemas que formam esse bioma, né? Chamado deserto, digamos assim. Então, mesmo com essa paisagem que vocês estão vendo aí, bem árida, né? A alta evaporação, poucas nuvens, nós temos ainda algumas espécies que conseguem sobreviver lá, né? Temos desertos, por exemplo, aqui na América, que tem espécies de roedores que não bebem água durante toda a sua vida, como, por exemplo, o rato canguru, né? Temperaturas nos desertos variam muito. Altas temperaturas durante o dia, baixíssimas temperaturas durante a noite, né? Então, solos pobres e pedregosos, além da ausência ou quase indisponibilidade de água. Outra característica também, né? E algumas regiões aí desses ambientes desertos, nós temos lá o surgimento de água, e aí a vida explode nesses pequenos pontos, né? Chamados de oásis, oásis. Então, tá aí, ó, gente. Existem outros desertos que não terrestres, né? Como nas regiões de correntes marítimas frias no litoral, altas pressões subtropicais, ambientes de grandes altitudes e barreiras montanhosas também formam ambientes desérticos, onde a vida é um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Claro, né, nas bordas desses biomas nós temos as regiões áridas, mas não desérticas, que também tem aí uma limitação com relação à vida. Gente, então é isso, né? Basicamente, esses são os nossos biomas terrestres. Nós temos aí a tundra, que acabamos de ver, a taiga, tá aqui. Vimos a floresta temperada, vimos as florestas tropicais e também os campos savana e os desertos. Beleza, gente? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho